e meninas e eu tô saindo de casa meu esposo vem ali eu tô saindo de casa agora eu quero mostrar uma coisa para vocês não sei se tem aí essa flor se tiver me digam o nome dessa flor onde vocês moram aqui onde eu moro essa é a famosa flor Priquito deixar aqui escrito para vocês aqui embaixo a alívia não é assim gente cada lugar tem a região essa flor aqui é esse nome não sei como é que tá como é aí né mas se tiver essa flor aí onde vocês moram vocês digam aqui no comentário o nome dessa flor aí onde vocês moram a porque esse nome porque ela é no formato entendeu da preciosa era no formato da preciosa por isso é esse nome aí gente é ela é muito boa também para picada de marimbondo sabe quando o marimbondo morde você você esfrega assim ela tem alguma ela tem um efeito eu não sei que fica tipo anestésico entendeu a gente passa muito aqui no sítio quando a gente tem picada de marimbondo a gente passa muito vou mostrar para vocês minha trajeta até a casa da minha irmã eita ficou contra a luz e estamos aqui né então miladeira eu tô só tampando aqui o nome da da firma né onde ele trabalha estamos descendo a descembro já agora vamos para outro é muita ladeira gente eu acho que eu sou isso aqui tudo andando é luta viu gente é uma aventura e aí Passa a ela aqui, lá, daqui a gente lá. E aqui estamos nós Aqui estamos nós Olha a poeira Vou ficar sem Vamos botar o sapinho E o oi foi lá Vamos aqui Daqui a pouco não chega lá Vamos lá Gente, isso é pra você ver o carro do carro errado Poeira Olha a caçamba ali pra frente Ih, gente, eu tento estabilizar O máximo que eu posso, mas vocês sabem É muito lugar Mas olha essa paisagem aqui Isso é um barra É louca, meu povo É louca Isso aqui é um pega-bebo que a gente chama Não é o que eu não pego a bebo, Lívia Aqui é outro Aqui é outro Acabei de chegar na rua de minha irmã agora Meu esposo acabou de me deixar aqui Peraí São Seis e quarenta aí Tá bom? Meu esposo tá indo agora, gente Vai Pra vocês verem Acabei de chegar aqui na rua da minha irmã Eita, limparam os matos, ué Acabei de chegar na rua dela Ai, gente, tô cansada Eu saí de casa de cinco e pouca da manhã, vê Seis e pouca Aí tô chegando aqui Isso aqui é um espé de planta que tem Mas aqui ainda não é a casa dela Aí a casa da minha irmã É essa daqui Deixa eu chamar ela Tá dormindo Renata Aí ela é a minha irmã Tá vindo É ela de surpresa Porque ela tá Eu chamei devagar, né? Porque ela tá com a filha dela dormindo Vou pegar ela bem ali Não, não, tô aqui lá Não pega tu na câmera direito, não Eu corto Vai, levanta É que ela tá com medo de aparecer de camisola Mas eu te sei lá Não vai aparecer não, né? Tá bom, não precisa falar sobre não Dá um oi aí O pessoal te vê Oi, tá bom Tá bom, salve mais Cara, ele é acabada, gente Mas é isso aí, meu povo E vou mostrando o decorrer do dia pra vocês Look, short Uma blusinha Eu desci aquela ladeira ali Pra vocês verem Enquanto eu tava conversando com vocês Meninas Vocês viram no vídeo anterior O estado das minhas unhas, né? Que eu mostrei a vocês Tava a calamidade Então, ó, vim aqui na minha irmã E já dei um jeitinho nas unhas Olha como ficou Mudei do quadrado pra amendoada As unhas E elas já ficaram bem mais, ó Não ficou tão amoladas, né? Porque eu tava com medo de machucar meu sobrinho Mas ó como ficou as unhas Deixa eu mostrar o tamanho pra vocês Tá vendo? Elas estavam desse formato Quadrado Eu deixei essa aqui de lembrança Aí ficaram assim Amendoadas E é isso aí Eu vou mostrar no decorrer do dia pra vocês O que eu vou fazer Olha aqui Tá aparecendo no canalzinho pra vocês Minha coitinha Minha coitinha de tia Que tá agoniada aqui E que eu tava lanchando aqui um pouquinho Tá dando um oizinho pra vocês No canal Eu tô aqui no modo empregada Ativada No modo empregada não No modo babá Ativada Aí tá aqui, ó Olhando pra mim Falando pra vocês E aqui só no balancinho Só no balançozinho da perna Chutando E só no balancinho É aquele, né Famoso pobre fagão biarra Não temos cadeira de balança Nossas pernas mesmo Viram cadeira de balança E ele ama Tá nessa posição Tá aqui, ó Agora para Para o movimento Pra vocês verem O que é choro Gente E aqui a gente tá No terceiro filme Que a gente tá aqui assistindo Com a tia E chutando De tia Né, tia Babão Babão de tia Babão de tia Aí estamos aqui, gente E estamos no terceiro filme Acabei de subir na moto E é isso aí Então vamos pra casa Não vou mostrar Indo pra casa Porque é o mesmo caminho O mesmo caminho Que a gente faz Pra gente ir E é o mesmo caminho Que a gente faz pra vir Então Sem graça mostrar E é isso aí Gente Vamos pra casa E é Nesse aí É o mesmo caminho De onde a gente Pessa se possível Espero que vocês Tenham gostado De boa noite De boa noite De boa noite Então sem preferência Se inscrever no canal E comentar aqui No partilhão A gente não tem Que bater Se inscrever no canal E é isso aí É Excelente dia Excelente tarde Excelente noite Independente do horário Que vocês estão vendo esse vídeo Um beijo pra todos vocês E tchau tchau E tchau